Olá, notícias pastorais desta semana especial. Estamos totalmente no clima do Sírio 2019 e este é o cenário que vocês acompanharão todas as nossas transmissões a partir da próxima semana. Daqui nós levaremos a vocês todos os detalhes e informações das romarias oficiais do Sírio de Nazaré e vamos aproveitar para acompanhar as últimas informações antes da nossa grandiosa festa em homenagem à Virgem de Nazaré. E começamos este Notícias Pastorais Especiais falando da preparação da Marinha do Brasil para o Sírio fluvial. Eles fazem vistorias nas embarcações que participarão da romaria para garantir toda a segurança dos romeiros. Pois é, e quem vai nos falar sobre a preparação da Marinha para o Sírio fluvial é o capitão dos portos, Manuel Pinto. Tudo bem, capitão? Muito obrigada pela sua participação. Para a gente começar. A gente que trabalha no Sírio sabe que o Sírio começa muito antes do segundo domingo de outubro. Quando é que a Marinha começa a trabalhar no Sírio fluvial? É, nós estamos trabalhando nisso há um ano. Intensificamos agora, nessas três semanas aí, como? Fazendo uma propaganda intensiva das regras de comportamento, das regras de inscrição e principalmente fiscalização das embarcações que vão estar aptas a participar do Sírio fluvial. Agora, um detalhe muito importante é que só pode participar do Sírio fluvial as embarcações que estão cadastradas na Capitania dos Portos, não é isso? Isso mesmo. Não só as embarcações. Toda embarcação tem que estar regularizada junto à Capitania. E não só a embarcação. Também o condutor, o comandante, tem que estar qualificado para aquela embarcação. Então, como é feita essa inscrição? O proprietário ou o armador procura a Capitania dos Portos, ele precisa levar os documentos necessários. Que documentos são esses? Primeiro, o título de propriedade da embarcação e o segundo, a parte de qualificação do comandante. Depois disso, é agendado uma vistoria na embarcação. E se a vistoria, nosso grupo vai lá, vai checar toda a embarcação, principalmente a existência de coletes de salva-vidas, existência de boias, verificar como está a condição de habitabilidade daquela embarcação, como está a parte de máquinas. Ou seja, é uma vistoria completa. E após isso, se aquela embarcação estiver apta e estiver de acordo com a regra da Marinha, aquele proprietário recebe uma bandeira, que é a garantia de que aquela embarcação está apta e está autorizada pela Capitania dos Portos. Pois é, e os fiéis, os devotos, eles gostam muito, acham muito bonita a procissão do sírio fluvial. É uma procissão bem diferente. Mas é importante a gente estar atento a essa bandeira, né? Com certeza. Então, a bandeira é super importante porque nós vamos estar com as nossas embarcações na água de fiscalização, não só a Marinha, nós vamos estar com 22 embarcações fazendo esse trabalho de fiscalização. E junto com nossos parceiros, bombeiros, grupamento fluvial, a parte da Cruz Vermelha para atender qualquer tipo de acidente. Ou seja, e se nós detectarmos que alguma embarcação não tiver aquela bandeira ou aquela mota aquática não tivesse o adesivo, nós vamos automaticamente retirar aquela embarcação, notificar o comandante que pode também responder tanto pela Marinha como também criminalmente. Então, no sábado do sírio fluvial, a Marinha vai estar trabalhando ainda fazendo essa fiscalização? Com certeza. Nós já estamos trabalhando agora, fazendo a fiscalização das embarcações, dessa questão dos transportes, né? Da vinda dos fiéis a Belém. Então, nós já estamos fazendo essa fiscalização nessas embarcações e bem como a vistoria das embarcações para ver se aquela embarcação está adequada para participar do sírio. Então, é importante que a população também participe. Nós estamos fazendo um trabalho muito intenso de divulgação. Então, esse ano, elaboramos vídeos institucionais para poder passar nas embarcações para que a população, para que os passageiros saibam o seu direito, saibam também fiscalizar. Porque qualquer problema, qualquer ato observado pode ser comunicado imediatamente à Capitania dos Portos que a gente vai checar aquela denúncia. Agora, tem um ditado popular que fala que água não tem cabelo. Isso é um perigo, né? Isso representa o perigo que o mar, o rio oferece para a gente. Nesse caso, quais são os cuidados que a gente deve tomar ao participar do sírio fluvial? Primeiro de tudo, a participação da população é importante. Porque toda embarcação, ao entrar, o passageiro tem o direito de saber a lotação. Tem uma placa que informa isso, qual é a lotação daquela embarcação. E a população pode cobrar isso do comandante. Outro ponto, são as instruções para uso de colete de salva-vidas e também as boias. É para isso que a marinha vai ter, dependendo do porte da embarcação, pessoal embarcado. Para que a gente possa verificar essa lotação, verificar a existência de colete e, principalmente, verificar o modo de condução daquele comandante. Porque caso aquele comandante não esteja conduzindo de acordo com as regras, ele vai ser autuado na hora. E na hora ele também pode ser convidado a ser retirado da procissão. Ok, então, muito obrigada pelas suas informações. Desde já, um ótimo trabalho para vocês durante o sírio fluvial e um ótimo sírio, viu? Para todos nós, com certeza, nós estamos trabalhando em prol. E a participação de todos é importante para que qualquer problema, qualquer irregularidade constatada, possa nos avisar. E aí sim que a marinha vai estar trabalhando, vai mandar uma equipe ao local para poder apurar essa denúncia. E aproveitamos a todos, desejar um feliz sírio, que a gente possa aproveitar com segurança. Tá bom, então, muito obrigada. É a Rede Nazaré de Televisão, no Sírio 2019. E já que estamos falando de Romaria Fluvial, este ano, pela primeira vez, a Comunidade Nova Aliança vai participar dessa Romaria com uma embarcação própria. O Ayrton Gregório está aqui com a gente para falar os detalhes. Ayrton, conta para a gente o que a comunidade resolveu, este ano, participar, né? Levar toda a comunidade para a Romaria Fluvial. Então, é uma graça especial para nós, né? Nós, como Comunidade Nova Aliança, já estamos aqui 13 anos em Belém, em missão. E, de forma muito discreta, estávamos vivenciando a fé do paraense, né? Mas, este ano, Deus foi suscitando o nosso coração, né? Percebendo que precisávamos, de uma forma mais ousada, né? Nos inserir nessa graça, né? O Pará está todo envolvido nessa fé. E nós sentimos de Deus, né? Rezando, né? Acompanhando as pessoas que vão em nossas casas. Fomos percebendo que era uma atitude de fé também que precisávamos viver, né? Com a Mãe de Deus. E também promover esse sírio para que as pessoas, né? Que caminham conosco, que queiram também acompanhar o jeito Nova Aliança de vivenciar a fé, né? Então, Deus colocou em nosso coração esse desejo mais ousado de, não de forma mais tão discreta, mas de forma mais visível, né? Levar as pessoas a uma experiência com a Mãe de Deus. E fala pra gente como é que vai ser, então, a Romaria Fluvial que vocês estão organizando. Então, nós vamos estar saindo ali da Porto Brilhante, né? Próximo à Nossa Senhora do Carmo, né? Vamos estar saindo logo cedo, né? A partir das seis e meia da manhã. E vai acontecer a Santa Missa durante a embarcação, durante o trajeto, né? E após a Santa Missa, nós vamos estar vivenciando com a presença, né? Já falando da presença da Aziza Fernandes, que vai estar animando a embarcação, né? Animando com as suas canções, né? E também com algumas apresentações durante a embarcação. Vocês vão ter também café da manhã, trajes especiais para quem adquirir. Isso mesmo. Você adquirindo a entrada, né? Você vai estar também, vai estar incluso nessa entrada, o café da manhã e a camiseta própria dessa embarcação da comunidade. Agora, a embarcação é para quantas pessoas? Trezentas pessoas. Então, nós já estamos aí chegando perto, né? Já do Sírio. Então, já estamos quase encerrando, mas ainda dá tempo, né? Temos vaga ainda, mas convido as pessoas que querem viver essa experiência a não deixar para a última hora, né? Com certeza. Procurar o quanto antes, porque tem muitas pessoas procurando e querem viver, né? Há uma graça muito especial, né? Então, as pessoas são movidas por essa graça e nós estamos muito felizes, né? Estamos já ansiosos para chegar esse dia, né? Com certeza. Agora, Ayrton, quem quiser adquirir e participar da Romaria Fluvial com vocês, faz como? Onde é que adquire esse kit? Então, você pode procurar na Catedral, na Catedral de Belém, ou então em nossa casa, ali na rua Doutor A630, no Centro de Evangelização São João Paulo II. Lá você pode estar adquirindo. Algumas informações você pode também ter no Instagram da comunidade, né? Nova Lianca Belém. Tá certo. A gente agradece, Ayrton, pela tua presença aqui. Desejo aí uma ótima estreia nessa Romaria Fluvial. A gente sabe o quanto é intensa a devoção do Paraíso, principalmente pelas águas. E já que a gente já falou um pouquinho da Romaria Fluvial, agora a gente vai falar que durante o percurso do Sírio de Nazaré, é comum nós vermos devotos com objetos de cera e há produtos inusitados, como livros, carros e até animais. Mas todos demonstram a gratidão por alguma graça alcançada. A Casa Sírio tem mais de 100 anos de história. Muitos devotos procuram o local em busca de objetos de cera, conhecidos como ex-votos. Símbolos que representam os apelos e a gratidão à Nossa Senhora de Nazaré. Para atender os clientes, o processo de produção começa com bastante antecedência. A gente começa a nossa produção logo depois que acaba a Semana Santa. Até porque a gente precisa fazer essa antecipação. E para que a produção, meados, início de setembro, ela já esteja toda pronta. Os objetos são depositados nos carros do Sírio ao longo da procissão. Eles são recorte da devoção mariana. E alguns ganham uma nova destinação, passando a compor exposições. Todos os objetos que são pedidos durante todos os anos, a gente sempre procura fazer uma produção sempre maior, porque elas sempre são crescentes. Porém, dentro de toda a nossa produção, a gente tem algo em torno de 90 peças, itens, que são os membros, os órgãos, depois passa bem materiais, bem animais de estimação, e algumas coisas, carro, moto, cachorro, gato. Mas, normalmente, sempre aparece alguma coisa que nós não temos dentro da nossa linha de produção. Por aqui, os mais pedidos são partes do corpo humano. Sempre, todo ano, há uma produção sempre maior em cima de cabeça, casa. Sabemos que casa é o ícone que todo mundo quer ter a sua própria. É o sonho a ser realizado e a graça a ser alcançada. Mas, a casa e a cabeça sempre são campeã na produção. Nos 15 dias que antecede a festa da Rainha da Amazônia, os pedidos por objetos de cera aumentam consideravelmente. Normalmente, já no finalzinho de setembro, já começa muito a procura mais pelas pessoas mais idosas, que são mais ansiosas e tudo, querem logo ter suas promessas em casa guardadas. Já na segunda semana, nas duas semanas que antecede o sírio, é, normalmente, aquelas pessoas que sempre, vamos dizer que deixar para a última hora. Mas é onde a procura é maior. Nas vésperas do início da quadra Nazarena, a imagem peregrina continua percorrendo instituições, escolas e empresas de Belém. Na última semana, os policiais civis aproveitaram para render homenagens à Nossa Senhora de Nazaré. Há 21 anos, a Polícia Civil do Pará homenageia a Nossa Senhora de Nazaré no período em que antecede o sírio na capital parrense. O nosso 21º sírio, ele se inicia com uma peregrinação que acontece em todas as nossas delegacias e seccionais, onde a imagem é levada aos nossos policiais civis, ela pernoita na unidade policial e aquele momento de confraternização, de comunhão entre os policiais civis, já que muitos de nós, no dia do sírio, estaremos trabalhando em prol da nossa sociedade. Antes da saída da procissão, servidores e devotos acompanharam a missa campal, celebrada nas dependências da sede da Delegacia Geral, situada na Avenida Magalhães Barata, bairro de Nazaré, em Belém. Criado no ano de 1999 pelo então Delegado Geral da Polícia Civil, João Moraes, o sírio da instituição surgiu para que os policiais também pudessem prestar homenagens à Nossa Senhora de Nazaré. Em 1999 nós fomos surgidos por Jesus e que nos determinou a busca de Maria para que nós pudéssemos transformar ainda mais a categoria, a instituição, trazendo a humanização, o fortalecimento e o bem-servir. E isso já perdura por 21 anos e de lá para cá foi um divisor de água e hoje a minha instituição é muito humanizada, muito voltada para Deus e muito voltada para o cumprimento da lei. O sírio de Nazaré conta com o reforço da Polícia Civil durante toda a quadra nazarena, garantindo a segurança pública. As forças do Estado estão com planejamento prévio para que essa festa paraense, muito representativa de forma nacional, que ela ocorra da melhor forma possível e que não haja nenhum tipo de incidente. Essa programação é uma das formas de fazer com que o efetivo policial viva a religiosidade desse período. Eu me sinto honrado, eu sou um ex-seminarista e gosto da palavra do Senhor desde criança, pelos meus pais, pela minha família e apenas fiz cumprir a vontade de Deus, que é humanizar e melhorar o humano através da palavra. Desde 2005, o sírio da Polícia Civil faz parte do calendário oficial da Arquidiocese de Belém. O evento atrai cada vez mais devotos. Esse momento para mim é um momento muito importante porque ele celebra a fé do povo paraense. As pessoas dizem que nós estamos sem fé, a violência está muito grande nesse mundo. E hoje nós temos que ter uma referência e Nossa Senhora de Nazaré é referência para todos nós. O setor juventude Belém está em plena organização dos últimos detalhes da mobilização juvenil deste sírio. Lideranças e coordenadores participaram de uma formação no auditório da Cúria Metropolitana para receber orientações do Bispo Auxiliar, Dom Antônio de Assis Ribeiro. Esse ano, o Dia Nacional da Juventude tem como tema Juventude e Políticas Públicas. Uma história nos chama Civilização Amor. E como lema, eu vim para que todos tenham vida. O objetivo é convidar os jovens a participarem da promoção de Políticas Públicas à luz do Evangelho. O Dia Nacional da Juventude é um momento de celebração, é um momento de celebrar com o povo a jovialidade, as características do protagonismo juvenil. É levar o Evangelho da alegria, é construir a civilização do amor em nossa sociedade. Para que os jovens possam levar essa mensagem para todas as regiões episcopais da Arquidiocese de Belém, na tarde do último domingo, líderes das forças de Beniz participaram de uma formação com Dom Antônio. Eu creio que há uma confusão muito grande do modo de compreender políticas públicas, políticas de governo, políticas institucionais. Se nós confundirmos as políticas públicas com políticas do governo, simplesmente, nós não iremos compreender o que é uma política de governo. Então, as políticas públicas são as demandas da sociedade. As demandas da sociedade, por um tempo, estão sob a gestão do governo. Mas os cidadãos são os primeiros responsáveis a colocá-las em prática. Então, quando nós não compreendemos que o público é aquilo nosso, que nos corresponsabiliza, nos compromete, nós ficaremos sempre exigidos do governo. Diante dos temas sociais, nós podemos olhar para fora, olhar para dentro, olhar para dentro e para fora. É o momento de se formar para dar-se melhor ao outro, nesse serviço de doação. A formação também é importante para que a gente entenda que caminhos a igreja quer que nós, jovens, trilhemos. Uma forma de ajudar os líderes juvenis a enfrentar os desafios encontrados no processo de evangelização. O maior desafio é animar a juventude a ir em encontro daquelas pessoas que mais precisam. O mais difícil é ser líder, de motivar aquela juventude, de mostrar para eles quem está necessitado. Eu acho que o mais difícil é cativar a juventude em missão. A formação teve como base um subsídio criado pela Comissão Episcopal Pastoral para a Juventude da CNBB. O documento sugere encontros com a juventude, terço missionário e um roteiro de visita missionária. A primeira coisa seria a compreensão melhor do que significa políticas públicas para a juventude. Na verdade, essa cartilha são grandes orientações. Ela não pode levar em conta aquilo que se passa entre a comunidade indígena, na cidade, na periferia, no sul do país, no leste, no oeste. Não tem como. Então, eles colocam alguns rumos, algumas balizas fundamentais. Então, deveríamos entender melhor quais são as demandas da juventude em Belém, em Porto Alegre, na comunidade indígena, onde quer que esteja. E eu estou estimulando eles aqui a compreenderem melhor esses princípios fundamentais, esses horizontes e olharem para a própria realidade. E nós, na igreja, na arquidiocese, em Belém, na paróquia e na minha comunidade, o que é que nós vamos propor? Uma forma de se preparar para os dias 16 e 17 de novembro, quando ocorre o Dia Nacional da Juventude em cada uma das regiões episcopais da arquidiocese de Belém. A região São Vicente de Paulo está se preparando através de um momento formativo. A gente vai buscar fazer um momento de leitura orante e procurar sair em missão nas áreas que compreendem a nossa região, que são áreas bem carentes de evangelização, que são áreas que são afetadas pela criminalidade, pelo uso de drogas. E a gente vai procurar sair em missão para levar a palavra, o evangelho, àqueles que necessitam e que não têm como conseguir de forma mais fácil. A princípio, a ideia é que possamos fazer dessa edição de 2019 uma DNJ missionária. Então, é ir de contra as realidades juvenis, para falar sobre políticas públicas e contar uma história sobre a civilização do amor, como a temática nos propõe, mas de maneira concreta. Uma preparação para levar a todos a palavra de Deus através de gestos concretos. Os movimentos trabalham em si também como missionários. Vamos se juntar junto com as paróquias e levar também essa missão de levar a palavra de Deus àquelas pessoas que mais necessitam. A gente vai tentar buscar dar um conforto para aquelas pessoas, porque a gente sabe que a realidade não é fácil. Para o jovem, então, é mais complicado ainda, porque eles são afetados de maneira mais significativa. Então, a gente vai tentar, não sei se melhorar, mas tentar levar um pouco daquilo que Deus quer, né? Um pouquinho do amor de Deus para aqueles irmãos que precisam. Chuve, chuve, chuva, chuva. Nesta água eu vou me banhar. E como estamos falando dos preparativos para o sírio, a Guarda de Nazaré realizou o último treinamento técnico antes da primeira procissão que utiliza a corda. Os guardas ajustaram as estratégias para o atrelamento da corda. O treinamento ocorreu na Praça Santuário de Nazaré. Os homens que integram a Guarda de Nazaré simularam situações comuns que ocorrem durante a procissão do sírio. Esse é o nosso último treinamento antes do sírio. É um treinamento em que a gente simula várias situações que podem acontecer, principalmente no atrelamento. E também na hora que a gente passa com a berlinda, quando a gente sai da sé e vai até a área de atrelamento. Então, essas simulações, justamente para que não haja surpresas na hora. Então, a gente faz várias situações, a gente treina várias formas de conduzir, de atrelar, para que não haja problema, para que a gente possa atrelar da melhor forma possível e assim poder dar início ao sírio. Equipes do núcleo da cabeça das estações 1, 2, 3, 4 e 5, atrelamento núcleo da berlinda e retaguarda da berlinda, estiveram reunidos para esse, que foi o último treinamento antes do início da festividade deste ano. Tem uma preparação física, a gente prepara mais o nosso espiritual do que o físico, porque na hora nós precisamos muito de oração, precisamos estar em uma sintonia, né? E Maria conduz tudo certinho, graças a Deus, para que dê tudo certo. Após esses ajustes, os guardas passaram a receber somente orientações teóricas. Hoje é um treinamento com todos eles, tanto das estações quanto da retaguarda. E durante todo esse período que antecede o sírio, principalmente no segundo semestre, a gente tem feito muito a parte teórica, treinado bastante, passando palestras, né? Principalmente mostrando para eles, através de fotos, vídeos, o que tem que ser feito. E hoje a gente vai colocar em prática. O posicionamento dos guardas, atrelamento da berlinda e condução das estações foram alguns dos assuntos abordados. Há 14 anos o Caio recebe essas orientações, mas a cada ano com o sentimento de que tudo se renova. A cada ano a gente se renova, a gente se prepara e é muito gratificante estar aqui fazendo esse serviço para Deus, para Nossa Senhora, que a gente aguarda o ano todo esse serviço. E eu fico até emocionado em estar falando, porque é muito particular, não só para mim, como para todos que estão aqui, fazer esse treinamento, fazer essa preparação, para que dê tudo certo no dia do sírio. Durante as principais procissões da Quadra Nazarena, a equipe da Pastoral Familiar da Arquidiocese de Belém se reveza para fazer uma coleta em prol da Fundação Nazaré de Comunicação. A repórter Juliana Brito vai trazer mais detalhes para a gente. Então, para falar sobre a coleta do sírio, eu converso agora com o padre Josimar Santos, que é diretor espiritual dos coleteiros do sírio. Tudo bem, padre? Muito obrigada pela sua participação. Às vezes a gente vê os coleteiros andando no meio das procissões, e a gente não compreende o que se trata esse trabalho. Conte um pouco para a gente, qual a importância, e aí eu pergunto no sentido da evangelização dos coleteiros do sírio. Amados irmãos que estão nos assistindo em vossos lares, a grande expressão bela dos coleteiros é a dimensão da evangelização. Claro que estamos com o objetivo de arrecadar dinheiro para a evangelização através dos meios de comunicação, aqui na nossa Fundação Nazaré de Comunicação. Este ano temos mais de 500 casais andando nas procissões, mas tem todo um enredo, todo um conteúdo muito tempo antes. Temos as nossas espiritualidades, formações, encontros motivacionais. Então, é um momento culminante de cada vez mais observamos que o ECC veio para somar, e esse somar é trabalhar justamente com esse encontro pessoal com Jesus Cristo, e que vale muito a pena servir. Então, ao longo desses períodos, saem jovens, jovens casais, correndo desde Belém a Ananideua, depois de Ananideua a Icoraci, e aí vai correndo atrás e pedindo tantas ajudas, porque eles têm no coração e sabem muito bem o objetivo culminante da beleza desses momentos que é servir e pedir a oferta do povo de Deus que se encontra ao longo desses trajetos. Agora, a gente sabe que quando a gente fala de sírio, todo mundo, tudo exige preparação. E a gente fala não só do corpo, mas principalmente do espírito, principalmente quem vai trabalhar no sírio. E o senhor citou um pouco dessa preparação espiritual que teve, que esse ano contou com uma participação especial, né? Sim, porque trabalhamos este ano alguns conteúdos diferenciados. Trabalhamos com as nossas regiões episcopais divididas, sobretudo nas espiritualidades, que começamos, sobretudo, em agosto. Aí tivemos a presença especial de Dom Antônio, que deu o encontro motivacional, motivando, dando apoio, força, coragem, para que esses casais que irão trabalhar, não se esmureça, que não tem cara de peixe morto, como o Dom Antônio falaria, mas que tem cara de cristão, alegre, ousado, criativo, para poder anunciar. Então, tem tudo isso. Não é só para pedir o dinheiro, mas ao longo desse período, nós trabalhamos com o casal, numa evangelização matrimonial. E isso ganha uma dimensão muito especial, porque aí a gente também fala de família, né? Sim, e a família é o coração da igreja. Como o Papa João Paulo II falava, que a igreja doméstica tem que ser salva. Portanto, esses momentos do sírio, que justamente Nossa Senhora também é mãe, também viveu em sua casa com São José e seu filho Jesus, e esse momento do sírio de Nazaré, além de ser o nosso Natal paraense aqui, da nossa bela cidade, mas, ao mesmo tempo, é onde nós levamos o anúncio da palavra a cada encontro, cada casal. Por isso que é esse encontro de casais com Cristo. E esse momento também de espiritualidade leva, além de trabalhar, leva também a se encontrar pessoalmente com Jesus Cristo. Agora, a pergunta que eu não quero calar, porque o público de casa ficou alvoroçado para contribuir com a gente, para colaborar com a Fundação Nazaré de Comunicação, onde estarão os coleteiros? Primeiramente, e uma grande recomendação, não doe em qualquer lugar. Os coleteiros estão todos com as suas vértices e com seus crachais identificados com as suas roupas vermelhas, e com as sacolas, os pirulitos, tudo. Então, este povo, sim, vão estar ao longo dos trajetos, primeiramente, na sexta, até Ananideua, que vão estar correndo atrás da berlinda, atrás dos carros, mas é esse povo que você deve colocar a sua oferta. E, eu lhe peço de coração sincero, vamos ajudar os meios de comunicação da nossa Arquidiocese de Belém, porque os nossos coleteiros estão em nome da Arquidiocese, em nome desta Fundação, para que juntos anunciemos o Evangelho. E a sua oferta, ela é muito valiosa. A sua oferta, ela vai gerar muito mais recursos para que tenhamos aparelhos mais modernos, contratar mais profissionais qualificados também, e assim temos uma grade de grandes programas aqui. A sua oferta vai fazer toda a diferença. Ok, então, Padre, muito obrigada pela sua participação, desde já um feliz sírio, um bom sírio, e parabéns pelo trabalho, a gente precisa exatamente de pessoas assim, cheias de vida, para trazer vida para a gente. Obrigado, em nome de todo o Conselho Arquidiocesano, nós nos alegramos por esse trabalho, vale a pena, quando tudo é para Cristo. Ok, então, é isso, é a Rede Nazaré de Televisão, no Sírio 2019. E agora, vamos falar de gastronomia. Um dos mais tradicionais pratos do Sírio de Nazaré é a mani soba, que está ganhando cada vez mais novas versões, e uma delas é a vegana, que é feita sem adição de proteína animal. Um prato de origem indígena, típico da culinária brasileira. A mani soba tornou-se comum na região norte, especialmente no Pará, e é muito apreciada durante a festividade do Sírio. O modo de cozinhar essa iguaria vem mudando. Atualmente, a versão vegana é uma das opções ofertadas aos amantes dessa comida. Com essa aproximação do Sírio, e nós, como uma cozinha que trabalha com refeições saudáveis, a gente pensou numa proposta em que a gente pudesse atender esse nosso público, porque o nosso cliente, ele nos procura justamente pelo fato de a gente sempre conseguir trazer opções mais leves, opções mais saudáveis, a gente sempre consegue trazer essa alternativa do tradicional adaptado para o saudável. Diferente da mani soba tradicional, que é feita com ingredientes um pouquinho mais gordurosos, a mani soba vegana é uma nova proposta para quem não quer sair do estilo de vida saudável. A mani soba vegana mantém o mesmo sabor e é feita com ingredientes totalmente naturais. A receita leva ingredientes comuns, como cebola, alho e maniva. Em substituição às proteínas animais, usa-se as proteínas vegetais. Para a montagem da mani soba, eu tive uma referência muito forte, que é a da minha mãe, porque a minha mãe, todo ano, ela cozinha uma mani soba super tradicional para toda a família. E aí eu pensei usando o que a gente poderia dentro do nosso conceito. Então eu peguei os ingredientes tradicionais, que são a maniva, e fiz a adaptação. Para a nossa opção vegetariana, vegana, eu acabei optando por proteínas não animais. Então a gente utiliza a soja, a gente utiliza a castanha, porque a mani soba é um prato que contém muita gordura também. Então a gente, pensando em trazer essa gordura, a gente já vem com uma opção de gordura boa, que é a castanha de caju. E a gente traz também um shimeji, e cogumelos, para a gente agregar um pouco mais de proteína nesse nosso prato. A mani soba vegana pode ser consumida pelo público que não come carne animal, idosos e pessoas que desejam manter a dieta, pois é pouco calórica. Na realidade, inicialmente, a gente havia pensado só na opção mais leve desse prato, que seria a mani soba light, ou a mani soba fit, que a gente prepara ela com carnes mais magras, a gente não utiliza embutidos, e nenhum tipo de produto pronto. Porém, essa opção ainda assim não iria atender esse público que está numa crescente muito grande, que é o público vegano. Então a gente pensou em fazer essa segunda opção, para que a gente consiga atender também esse público que não consome a proteína animal. As vésperas do Cílio, os pedidos por essa delícia só aumentam. A gente está trabalhando somente sob encomenda. Primeiro, porque é um prato que requer um tempinho maior para o preparo, e para a gente conseguir agregar sabor, a gente precisa que esse prato leve um tempo de cozimento de dias. E aí a gente está precisando que esse nosso cliente faça essa encomenda com antecedência, e a gente consegue estar entregando com até três dias, dois dias. Da data que ele quer receber essa maniçoba, ele precisa estar encomendando com os três dias de antecedência para a gente. Nesta semana, a diretoria da festa se reuniu com órgãos públicos de segurança, saúde e organização geral para apresentar o plano final das processões do Círio. A apresentação do roteiro é uma das formas de garantir o bom andamento da festa. O Círio de Nazaré ocorre desde 1793. A cada ano, a festa aumenta. Só no Domingo de Círio, são cerca de 2 milhões de pessoas acompanhando a procissão. Com tanta gente nas ruas da capital, a diretoria da festa precisa mobilizar órgãos municipais, estaduais e federais. A organização começa de um ano antes já, né? Mas o Círio envolve, não é só a diretoria do Círio, envolve todo um... Hoje nós trabalhamos, além do Estado, mais três municípios, Belém, Anandê e Marituba, nos ajudam a organizar todas as posições. Temos também as Forças Armadas, que nos ajudam, temos os órgãos da área federal. Então, é muita gente que se envolve no Círio. Então, a gente programa com esses órgãos, com todas essas instituições que se planejam para organizar junto conosco o Círio, né? Que dão um apoio maravilhoso para o Círio. Hoje a gente tem toda uma tranquilidade para os órgãos assumem realmente um papel maravilhoso conosco, nos dá uma segurança muito grande e a gente apenas, com o nosso conhecimento sobre profissões, ajuda a eles a fazer esse planejamento e conjuntamente conosco fazemos uma grande profissão todo ano, se Deus quiser, mais um esse ano. O trabalho envolve 40 instituições, entre elas a Cruz Vermelha, que esse ano conta com 6.500 voluntários para os 15 dias de festa. Os trabalhos começaram desde junho. As preparações começaram desde junho. Os treinamentos estão tendo todo sábado e domingo, no parque shop. E fora as outras universidades e escolas que pedem essa preparação para nós também, para nós da Cruz Vermelha. Além da saúde, outro aspecto importante durante as processões é a segurança dos romeiros. A Secretaria de Segurança, desde o mês de julho, já recebeu o pessoal da festa, a comissão da festa, nós já sentamos. Foi nos passados todas as romarias que serão realizadas e depois disso nós já viemos fazendo diversas reuniões com os órgãos estaduais que compõem o sistema de segurança, os federais que também vão participar e os municipais. Então, desde aí, nós já estamos construindo a segurança do sírio, levando-se em consideração alguns pontos que foram certos, corretos no ano passado. verificando anos anteriores também de alguns pontos que podem ser melhorados ou retornados ao sírio. Tivemos também um incremento de efetivo para esse ano. Nós vamos ter mais policiais nas ruas acompanhando todas as romarias. Alguns problemas técnicos que ocorreram foram sanados. Então, assim, todo o aparato de segurança estadual, municipal e federal já está em condições de operar no sírio. Para falar sobre o papel de cada órgão durante os festejos do sírio, a diretoria da festa se reuniu com diversos órgãos de saúde, segurança e organização geral na última terça-feira, onde foi apresentado o que será feito antes, durante e após as procissões. Podemos afirmar que somos importantes na realização do sírio, enquanto exercemos uma função, um papel que é insubstituível, cada um de nós, na nossa função. Com isso, a expectativa é que todas as procissões do sírio fluam bem. O que nós mais preocupamos com o tempo é a de sexta-feira, que ela é muito longa, né? Ela chega a ter mais de 10, 11 horas de duração e a gente faz um trabalho não para apressar e não também para prejudicar qualquer homenagem que tenha durante o percurso. A gente respeita todas as homenagens feitas durante o percurso. Mas a gente tem todo um cuidado para ver se a gente possa ter um horário mais racional para todos nós, porque logo no sábado nós temos uma profissão por volta de 5 horas da manhã e nós temos que estar preparados para outra profissão. Quanto às outras grandes profissões, sírio, transação, a gente, como sempre diz, se programa para um horário de término, de início e término, porque tu tem que ter um planejamento e quando tu faz um trabalho, tu tem que ter um pensamento de iniciar e final. Mas a gente entrega isso na mão de Deus e na mão dos promesseiros, porque eles que vão estar puxando conosco, dependendo de como se queira o tempo, o povo, os fiéis, a gente vai chegar no horário ou, como diz, a vontade de Deus. Ou seja, todos terão a oportunidade de agradecer e fazer suas orações à Nossa Senhora de Nazaré. Então, o recado que fica é para que todos tenham tranquilidade e aproveitem o sírio da melhor forma possível. O que a gente pede para todo mundo ter tranquilidade, a gente está buscando uma festa organizada, que seja confortável, segura para a população, que a população possa ficar tranquila, sem afobação. Tem momentos de sufoco, de muito tumulto, de muita gente, que todos tenham tranquilidade. Evitar crianças muito pequenas, crianças de colo, em determinadas situações que seriam muito pesadas, como perto do atrelamento, perto da subida da Presidente Vargas e outros pontos cruciais, que possam se posicionar tranquilamente, façam sua homenagem, segura, nós vamos estar cuidando, nós estamos com a área de saúde também toda equipada, montada, portas de saúde em todo o percurso. Temos também a área da segurança com ponto de observação, pessoas cuidando de tudo, para tudo dar certo. Então, o que a gente peça é que a pessoa faça a sua manifestação de fé tranquila, sem apressar, sem se empurrar, e se cuidar. E vamos voltar a falar da Romaria Fluvial, porque aqui em Belém, várias comunidades, paróquias e até seminários se organizam para levar caravanas para participar da Romaria Fluvial. E uma tradicional aqui na Arquidiocese de Belém é promovida pela Comunidade Sementes do Verbo, da qual o Marcos Vinícius faz parte. Está aqui com a gente para falar um pouquinho. Marquinhos, já são oito anos de Romaria Fluvial com a Comunidade Sementes do Verbo. Isso, é uma alegria muito grande, Larissa, na Comunidade Sementes do Verbo, oitavo ano de Romaria Fluvial, começamos em 2012, em obediência ao nosso arcebispo, Dom Alberto, que pedia que as novas comunidades participassem da evangelização na Romaria Fluvial. E começamos em 2012 com um barco de apenas 120 pessoas. Mas foi muitas graças e como eu decidi, fomos fiéis com 120, Deus nos confiou agora um ferryboat pelo terceiro ano, nós vamos no ferryboat com 550 lugares, aguardando todo o povo de Belém, os turistas, os nossos irmãos das outras comunidades, das paróquias, se juntar à Comunidade Sementes do Verbo. E a gente sabe, então, que é um momento de grande confraternização, porque vocês da comunidade acabam se confraternizando com pessoas que vêm de fora, das outras casas da Comunidade Sementes do Verbo, está espalhada aí por todo o Brasil. Isso, é. Vamos ter, esse ano já está confirmada a Caravana do Piauí, é um padre que vem de lá com os seus fiéis, né? Também a Caravana de Palmas, no Tocantins, que é onde fica a nossa casa-mãe, está vindo de lá um ônibus e uma van, e vêm também os missionários das casas do Rio de Janeiro e até de fora do país também, vêm aproveitar para passar o sírio conosco, a comunidade também vai estar no sírio musical dia 21 de outubro, então, é um momento realmente de união, de comunhão com todas as casas de membros de vida, de aliança e os convidados e amigos da comunidade. Com certeza, a gente sabe esse outubro de festa que é para nós, paraenses. Agora, Marquinhos, quem quiser ir na embarcação de vocês, como é que faz? Fala também um pouquinho da programação para a gente. Bom, nosso barco sai lá do Porto Santa Maria, da fábrica Santa Maria Narto Bernarte, quase chegando em Coraci, a nossa programação começa bem cedo, nós recomendamos chegar umas seis e meia da manhã, porque às sete da manhã começa a Santa Missa ainda no Porto, ainda em terra. E logo após a Santa Missa, nós já embarcamos no Ferrebolte, iniciamos com o café da manhã, que já está incluso no passaporte, uma bela camisa, um belo boné também padronizado do Sírio de Nazaré. E a programação consta com louvor, com o Ministério de Música da comunidade, momentos de testemunho, de pregação. Vão vários sacerdotes conosco no barco, obviamente, pode fazer o sacramento da confissão, os missionários também vão estar disponíveis para um aconselhamento, acompanhamento espiritual, e, enfim, momentos de muita oração também no barco. E esse ano, como já é tradição, já há, pelo menos, nos últimos três anos, toda a renda que nós levantarmos dessa missão é destinada ao nosso seminário. A comunidade Semente do Verbo, lá em Coraci, no Tabô, tem o seminário Dom Vicente Zico, onde hoje 11 jovens estudam e se preparam para futuramente receber, né, a ordem do sacerdócio. Então, toda a renda é destinada para investir nas vocações para a nossa igreja. Ou seja, além de participar, confraternizar dessa rumaria fluvial, as pessoas também ajudam esses seminaristas, são pessoas, são jovens que vêm de todo o Brasil. Todo o Brasil. tem jovens até de Portugal, né, estudando conosco e preparando e novos já estão sendo preparados também para em breve se juntar a nós. Então, a gente prepara realmente todo o... Eles moram no Tabô, né, e se preparam para o sacerdote no seminário para o décimo. Tá certo. Marquinha, eu vou aproveitar então para a gente finalizar só fazendo, só pedindo que você faça novamente esse convite para que as pessoas participem dessa rumaria fluvial com a comunidade Semente do Verbo. Então, convidamos a todos, nossos irmãos aqui de Belém, do Estado do Pará, os turistas que estiverem visitando-nos, que se juntem a nós nessa peregrinação fluvial na Comunidade Semente do Verbo no dia 12 de outubro, na véspera do Sírio. E quem estiver interessado, nossas passaportes estão sendo vendidos lá no Monte Tabô, em Coraci, pelo telefone 98154-0555-9-8154-0555, também nas lojas Niro Mimoso, e podemos, com muita alegria, acolher a todos, desejamos muito acolher a todos para viver mais esse momento de comunhão com a nossa mãe, a mãe da igreja, a nossa mãe do céu, a Virgem de Nazaré. Com certeza, e a gente lembra que durante vários anos a própria equipe da TV Nazaré também esteve presente no barco da Comunidade Semente do Verbo, então a gente dá o nosso testemunho da grande animação, esse momento de espiritualidade maravilhoso que a comunidade oferece. Ficam os contatos, então, para quem quiser mais informações, detalhes, e adquirir o seu passaporte. Obrigada, Marcos, pela tua presença aqui. E agora, o Notícias Pastorais Especial Sírio 2019 vai para um breve apoio cultural e a gente volta já. O Ministério do Turismo contabilizou que existem 96 atrações religiosas no Brasil que movimentam o turismo em 344 municípios brasileiros. E uma dessas atrações é o Sírio de Nazaré, que atrai para Belém cerca de 78 mil turistas de fora do estado do Pará. A entrevista precisou ser rápida, porque o Marcos já estava de saída. Ele tinha acabado de conhecer a Basílica Santuário de Nazaré junto com um grupo de turistas. É muito diferente, tem muita história. A gente tem vários devotos aí também na excursão que gostaram e também se impressionaram ali pela dimensidão das Basílicas e dessa história legal que tem também por trás do Sírio. Essa é a segunda vez no ano que ele vem a Belém, em uma época em que o turismo religioso toma conta da cidade. Como nós estamos falando de turismo religioso e Sírio de Nazaré, não poderíamos deixar de mostrar o Memória de Nazaré, uma espécie de museu que guarda toda a história do Sírio e, claro, faz parte da visita monitorada da Pastoral do Turismo. A Pastoral do Turismo tem como objetivo receber os visitantes que vêm para o Sírio, seja de outro estado ou do interior do Pará. O principal é fazer a acolhida desses visitantes. Trabalhamos com grupos de alunos, de instituições que já previamente começam a fazer o agendamento dessas visitas que irão ocorrer em outubro. Além desse serviço, a Pastoral do Turismo trabalha na coleta dos ex-votos que acontecem no Domingo do Sírio. Uma das ações desenvolvidas pelo grupo é a visita monitorada que narra toda a história de devoção à Nossa Senhora de Nazaré. Vocês podem estar vindo aqui no espaço da Basílica Santuário onde vocês irão conhecer tanto a história da Basílica quanto também dos espaços que compõem o Complexo do Santuário como o Memória de Nazaré, a Casa de Plácido que é um dos maiores símbolos de fé e de ajuda, solidariedade ao próximo. Temos a Capela Bom Pastor também e tem a oportunidade também de conhecer até os carros dos milagres que vão estar aqui expostos à frente da Basílica na quarta-feira que antecede o Sírio. Tem a Praça Santuário então todos esses espaços tem monitoramento e visitas gratuitas. Hoje a Pastur conta com 30 voluntários entre turismólogos, guias turísticos e acadêmicos de turismo. Geralmente no começo do ano nós fazemos treinamento, qualificação e até temos um curso de conversação em inglês para que no segundo semestre essas pessoas estejam aptas para estar atendendo esses visitantes. Para o turista ser bem acolhido na cidade saber os horários de funcionamento sejam de restaurantes quanto também de espaços turísticos bem como também a questão da segurança da infraestrutura para que o turista seja bem atendido e possa retornar nos anos seguintes. Além de trabalhar no acolhimento de turistas durante o Sírio ao longo do ano a Pastoral também desenvolve um trabalho de turismo de base comunitária nas Ilhas de Belém. Então em parceria com a Pastoral das Ilhas nós passamos a fazer essas visitas às comunidades ribeirinhas. Dentre as comunidades tem a comunidade de Itacoamiri que é onde nós estamos fazendo um acompanhamento estamos levando profissionais de turismo para que eles façam essa integração da comunidade e que eles possam futuramente ter uma renda complementar através do turismo de base comunitária. As ações remetem ao passeio ao lazer mas tem como papel principal a evangelização. Quando você visita um templo religioso a Pastoral do Turismo está ali para que ele te leve a um momento de encontro com Deus que muitas vezes o turista vai movido pela arquitetura ou pela curiosidade que aquele templo religioso desperta mas ele precisa ter esse envolvimento com Deus você visita a casa você precisa ter uma relação com o anfitrião. E vamos ficar para o sírio? Não, não vai dar dessa vez quem sabe uma próxima. Música 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 E o clima do sírio também contagia estudantes no último domingo ocorreu o tradicional concurso de redação sobre o sírio participaram alunos do ensino médio de escolas da rede pública e privada do Pará O certame começou por volta das nove horas da manhã A prova foi realizada em duas horas e os candidatos deveriam escrever o texto em forma de prosa seguindo a temática do sírio 2019 Maria Mãe da Igreja Nós convidamos as escolas públicas e particulares de Belém e de outras cidades do interior do Pará fazemos a divulgação do concurso e preparamos desde agosto todo o processo de inscrição Alguns candidatos se prepararam com leituras marianas Eu li bastante citações bíblicas que falam sobre Maria pedi alguns conselhos para o padre da minha paróquia e também com os professores de redação uma expectativa muito grande para poder fazer uma boa redação e homenagear a rainha da Amazônia Os concorrentes foram inscritos por escolas particulares e públicas por meio de preenchimento de uma ficha Eu tentei entrar no ano passado mas na seletiva interna da escola minha redação não foi aprovada Esse ano foi a primeira vez que eu me dediquei de verdade para conseguir escrever uma redação que foi aceita pela banca do colégio e eu espero conseguir reproduzi-la aqui na mesma competência Para o exame desse ano a diretoria da festa recebeu cerca de 140 inscrições Esse ano a gente teve um aumento de 40% do número de inscritos Geralmente são 50 escolas participantes Este ano a gente teve uma adesão maior são 70 escolas 37 da rede pública 33 da rede privada e isso temos também participação de outras cidades Barca Arena Benfica Benevides Cametá Igarapéa Sul Marituba enfim então tem uma festa boa hoje aqui Os três primeiros colocados serão premiados respectivamente com notebook smartphone e tablet assim como seus professores e orientadores Uma banca formada por três professores de língua portuguesa avaliará as redações e escolherá as vencedoras A Giovana sempre foi motivada pela avó para fazer a prova Para ela o sentimento é mais valioso que as premiações Eu fiz mais pensando porque eu sou bem católica então é mais pela minha avó ela não pode estar infelizmente ela faleceu então é mais por ela não muito pelo prêmio Uma exposição promovida pelo Tribunal de Contas do Pará chama a atenção de quem percorre o bairro de Nazaré com objetos de Miriti a exposição mostra a peculiar relação dos paraenses com o sírio de Nazaré Algumas coisas já se tornaram tradicionais durante a quadra nazarena o transporte dos carros o sírio musical e as exposições homenageando o sírio de Nazaré Uma delas fica a céu aberto na esquina da Travessa Quintino com a Avenida Nazaré é a exposição Canoas de Promeceiros É um movimento cultural que traz os artesãos de Abaitetuba de Cametá e trabalha um trabalho que é feito durante alguns dias para hoje estamos aqui abrindo colocando a exposição da nossa cidade então é com alegria que o tribunal participa da festa do sírio de Nazaré A primeira edição da exposição ocorreu em 2010 Desde então o Tribunal de Contas do Estado do Pará se dedica a anualmente presentear os paraenses com cores e luzes Momento de fé Nós somos uma instituição inserida no contexto da sociedade paraense e reproduzir na nossa área externa nos pequenos lagos que nós temos uma tradição e vamos dizer uma condição diária da nossa população que aos milhares se transportam pelos rios no evento do sírio se potencializa Nós mostramos também que a atenção que a gente deve dar para a segurança da navegação quer dizer tem esse aspecto religioso da manifestação da fé mas também ao mesmo tempo mostrar que grande parte da nossa população usa o transporte fluvial para todas as suas atividades de uma forma também de chamar atenção para que isso deve ser feito com segurança e com total tranquilidade Esse ano a exposição Canoas de Promeceiros ganha um toque especial com a pintura das embarcações feitas em cores neon uma forma de lembrar que o brilho da festa mariana está na devoção das pessoas representadas aqui Pessoas que de acordo com uma pesquisa realizada pelo programa de pós-graduação em agriculturas amazônicas da UFPA tem como fonte de renda o extrativismo do Miriti Por isso a exposição tem como tema Miriti Além do Brinquedo Uma História de Vida É uma tradição consagrada no sírio os barquinhos de Miriti os brinquedos de Miriti isso também fomenta a mão de obra você confere essa oportunidade para que as pessoas os pequenos artesãos possam vender suas peças e eles simbolizam nada mais nada menos do que a realidade de todo dia e como eu digo ela flora muito pelo evento do sírio mas chamar a atenção de todos que esse é um dos grandes meios de transporte da nossa população que precisa ser feito com segurança com qualidade é a criança que vai para a escola é o doente que procura atendimento na saúde transporte dos nossos produtos e com essa festa grandiosa maravilhosa do sírio é a maior procissão do mundo uma exposição que carrega história devoção e ainda traz beleza para a cidade a exposição é algo bem bonito é algo interessante para Belém que traz algo inovador bem iluminado os barquinhos de Miriti tanto que você passa logo olha quer bater foto é algo bem que chama bastante atenção e nossa última reportagem deste notícias pastorais especial sírio 2019 é com o músico Renato Rosas idealizador do projeto canto do norte viola e fé que mistura ritmos amazônicos em homenagem a santos populares neste mês ele faz uma homenagem especial a nossa senhora de Nazaré pois é e para falar sobre o projeto canto do norte viola e fé e já fazer um esquenta para o sírio eu converso agora com Renato Rosas e também com Nazaco Gomes músicos e compositores responsáveis por essa obra prima da nossa cultura regional conta para a gente Renato como é que nasce esse projeto o que que inspirou vocês a trabalharem nele olha Juliana esse projeto ele faz parte da nossa vida e é uma cultura que já acontece no interior do estado do Pará na Amazônia como um todo do Brasil as folhas de santo tanto eu quanto o Nazaco nós temos ligação com essas folhas de santo com essas matrizes que são tradicionais e folclóricas e era algo que a gente já queria muito tempo realizar tanto ele quanto eu mas o pontapé inicial foi quando o Nazaco me deu me presenteou com uma viola de um grande mestre de Marapanim e eu decidi que eu deveria realmente colocar algumas canções que eu já tinha em gravação junto com ele quando nós percebemos o resultado das primeiras canções nós decidimos fazer uma coleção e aí mergulhar em todos esses desdobramentos que tem em torno das folhas de santo em cantar os santos existem várias coisas que você pode trabalhar são as procissões as visitas nas casas as canções as ladainhas e realmente o nosso projeto ganhou todo esse corpo e estamos aqui agora lançando essa obra em 2019 desde 2016 Foi um grande processo de pesquisa para poder chegar a esse resultado como é que foram essas pesquisas? porque a gente imagina que vocês vão conversam com as pessoas escutam canções como é que é? conta para a gente Nazaco Bem, sempre a pesquisa a gente tem que ir louco então como o Renato ele já tem uma vivência com a família vem desde do Arapixi no Marajó então ficou muito fácil de a gente chegar próximo as pessoas que realmente fazem esse tipo de manifestação do folclore do folclore amazônico então a gente chegou perto e presenciou as violas presenciou os tambores presenciou a forma de chegar nas casas para poder fazer a folia então foi muito muito interessante essa integração de chegar em loco sempre em loco agora como é que foi o processo de composição de vocês porque parte das músicas que estão nessa coletânea digamos assim ela é de vocês foi muito interessante umas viagens que a gente fez junto e a gente chegava no lugar assim às vezes chegava cedo como em salinas aí fizemos o nosso pepe de socorro que é padroeiro de salinas e a gente ficou olhando a imagem num determinado ponto e pintou a aspiração agora o resultado está aqui nas minhas mãos que a gente vai mostrar algumas imagens agora para além disso vocês vão fazer a apresentação como é que é colocamos duas datas que são importantíssimas para a culminância do projeto uma delas é o dia 9 de outubro quarta-feira na igrejinha de São João nós vamos fazer uma procissão com os tambores com os alunos dançando cantando canções do nosso CD canções marianas de uma forma geral no final da tarde e eu acredito que o momento super especial nosso é o lançamento da nossa folia como nós somos urbanos nós vamos chamar a nossa folia de folia de Nazaré e lá na casa de Plácido nós vamos realizar no dia 11 na sexta-feira junto com a pastoral da acolhida decidimos que nós iríamos fazer uma ladainha com toda a nossa equipe e para nós vai ser um brinde para que o nosso trabalho continue que a partir dessa ladainha nós vamos visitar algumas casas que já estão agendadas levando nossos cantos levando a dança fazendo as nossas comidas típicas levando o nosso mastro e eu acredito que esse mês de outubro nós estamos finalizando essa nossa primeira fase da nossa coleção com grande alegria porque nós vamos fazer nossa primeira procissão e nós vamos lançar a nossa folia agora quem quiser ouvir essa coleção como é que faz? então o nosso primeiro disco que saiu acho que em 2017 ele já está no Spotify com algumas folias Folia para Maria São Sebastião São Benedito Ladainha para Jesus que é uma folia de entrada que a gente utiliza para caminhar na rua você pode procurar pelo nome do Nazaco Gomes ou Renato Rosas no Spotify ou então Viola do Norte que é uma característica que a gente está trazendo de pontear a viola com esse nosso estilo mais caribenho então você pode ir no Spotify você vai encontrar o nosso primeiro CD Viola do Norte Folia de Santo porém acredito que no final do mês de outubro a nossa coleção toda já vai estar em todas as plataformas digitais Nossa Senhora das Graças Baquinha, Torco, Flamengo Banjo, Lioca Boa e Matata Santa Maria de Belém Nossa Senhora das Graças Baquinha, Torco, Flamengo Banjo, Lioca Boa e Matata E o Notícias Pastorais Especial Sírio 2019 vai ficando por aqui eu convido vocês a partir desta segunda-feira acompanharem a nossa programação toda especial deste Sírio 2019 estaremos ao vivo com todas as missas celebrações e processões desta quadra nazarena acompanhem tudo aqui na Rede Nazaré de Televisão a emissora oficial do Sírio de Nazaré o pra Legenda Adriana Zanotto